Sabe para onde os bilionários estão olhando agora? Qual é o tipo de investimentos que eles estão fazendo? Quando a gente fala de bilionários, a gente já lembra de pessoas com muito dinheiro e se elas têm muito dinheiro, provavelmente estão envolvidas em bons negócios ou em investimentos. Falando de negócios e investimentos, tem oportunidade no ar, talvez você não percebeu, mas os bilionários às vezes têm uma visão mais à frente do que a gente. Eles já estão olhando para um outro cenário para daqui a alguns tempos, porque eles têm essa visão de longo prazo, inclusive. Longo prazo é 5, 10, 15, 20 anos. Quer saber então, no cenário atual, qual é um bom investimento que os bilionários estão de olho? Fica comigo nesse vídeo, já deixa aí seu joinha. Olá, sou o Peterson Siqueira. Se você quiser, tem um botãozinho para inscrever-se no canal. Tem vídeo aí todos os dias às 18 horas, beleza? Então, no cenário que a gente está vivendo, os bilionários estão olhando para um local aí que já há muito e muito tempo as pessoas estão ganhando dinheiro. Então, o título do vídeo aí, sabe onde os bilionários Leman, Teles e Sucupira estão olhando agora? Esses caras aí é o trio de bilionários da 3G Capital. Então, quando se fala de bilionários 3G Capital, esses caras aí já estão há muito tempo fazendo dinheiro no mercado, em ações e negócios também. As empresas ligadas a Jorge Paulo Leman, que é dono da Ambev, dono de marcas famosas, inclusive, Marcel Teles e Carlos Alberto Siqueira, aumentaram suas apostas, adivinha onde? Aqui que vem o pulo do gato, gente. Aumentaram as suas apostas em escritórios, centros de conveniência, construção de apartamentos para aluguel de longa duração. A gente sempre acompanha aí os influencers, youtubers, muitas coisas que eu já assisti no passado me fazem refletir no cenário anual. Uma coisa que eu vi muito na internet é falando que imóvel não é investimento, que a gente deve investir em fundo imobiliário. Mas vejam, as coisas mudam, as pessoas mudam e a gente evolui. Mude comigo, reflita comigo, evolua comigo. Será que realmente imóvel não é um bom negócio? Desde a época dos nossos avós, eles falam que imóvel é um bom negócio. Imagine se você tivesse hoje 10 casas de aluguel. Peterson, como é que eu vou ter 10 casas de aluguel? Vou te contar uma história que é real aqui em Guarulhos. Um padeiro que veio de Portugal, seu Manuel, ele veio para o Brasil e comprou um terreno. Em Guarulhos, na época, era baratinho. Constrou uma padaria, seu Manuel começou a vender pães. Começou a receber dinheiro e como era barato o imóvel na região de Guarulhos, ele começou a comprar terrenos. Terrenos, o primeiro foi o mais difícil, com certeza. Aí ele comprou o primeiro, foi lá, seu Manuel, fazendo pão e também dando uma de pedreiro, construindo uma casinha toda torta, mas construiu uma casinha que ele fez e ele alugou. Então, seu Manuel tinha dinheiro do trabalho dele, da padaria e aí o dinheiro do aluguel. Então, ele já tinha um ativo trabalhando para ele. Ele podia continuar trabalhando na padaria e a casa alugada dava dinheiro. Ele pegou e comprou o quê? O segundo terreno, do lado do primeiro. Fez o quê? O seu Manuel construiu mais uma casinha e alugou. Já ficou mais fácil de comprar a terceira, porque tinha duas já. Foi lá o seu Manuel comprar a terceira casinha e agora ele construiu um comércio embaixo e uma casinha em cima. Então, ele conseguiu mais rendimento do terceiro imóvel com locação comercial e locação residencial. A partir da terceira casinha, seu Manuel tinha uma renda suficiente para deixar de trabalhar na padaria. E ele deixou? Não. Continuou trabalhando na padaria e continuou adquirindo imóveis e construindo e alugando. Então, agora eu te pergunto aqui, imóvel não é investimento? Pegou o exemplo do seu Manuel? É investimento sim, gente. Então, tanto é que os bilionários aqui, Jorge Paulo Leman, Carlos Alberto e Marcel Teles já estão olhando para esse cenário. Vou repetir. Aposta em escritórios, centros de conveniência e construção de apartamentos para aluguel de longa duração. Vamos refletir junto? Vamos pensar se imóvel não é investimento? Claro que é, gente. Tudo que te gera receita passiva é investimento. E aí, continuam aqui os motivos, dizendo por que eles estão olhando para esse lado, enquanto todo mundo está olhando para a bolsa de valores. Fundo imobiliário, ações, seja lá o que for. Os caras têm outra visão. Eles falam o que está acontecendo. Nos próximos 12 meses, serão desafiadores para o setor de imóveis comerciais. Esse é o momento de fazer compras, porque os vendedores estão a flexibilizar os preços. Ou seja, quem tem dinheiro vai comprar imóvel barato. E com a situação atual do lockdown, a gente em casa, gente perdeu emprego, gente sem trabalhar, imóveis vazio. Isso aí criou um cenário de compra, reforma e revenda de escritórios, pois os preços estão atrativos e também os juros estão baixos. Lembrando que eu invisto também em ações e fundos imobiliários, que é uma outra forma de receita recorrente sem trabalhar. E agora estou utilizando a Oraman, vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser investir. Também é uma forma de renda passiva, lá você compra fundos imobiliários, ações, CDB, o que quiser. E eu estou com um programa aí de ensinar sobre investimentos para quem ainda não investe. Então os preços dos imóveis comerciais em São Paulo, eles já subiram um pouquinho, mas o cenário ainda está atrativo. Já subiram 0,65% nos últimos 12 meses. Esse daí foi segundo o índice da FIPSAP, ante a inflação de 5,2% no mesmo período. Então oportunidade tem aí no mercado. E olha só que interessante, os ricos do mundo estão aproveitando as oportunidades. E eles apostam num rápido cenário de crescimento depois do turismo. Então estão comprando até hotéis para depois, quando o cenário voltar ao normal, se é que vai voltar ao normal, se esse já é um novo normal. Estão apostando na volta do turismo, porque o pessoal está louco em casa. Quando liberarem aí, já liberam de vez em quando, a praia já enche. Imagine, se você tivesse um imóvel lá na praia, para alocar, a pessoa vai estar doida para ir para a praia alugar o seu imóvel. Então estamos aí num cenário que está tendo oportunidades. Olhe com carinho para o cenário imobiliário de imóveis físicos como forma de renda. Beleza? Esse foi o vídeo. Se você gostou, compartilhe aí nas suas redes sociais. E deixe um comentário que eu vou ler e responder o máximo que eu conseguir. Bora ganhar dividendos.